A sede atual do Legislativo custa cerca de 60 mil reais por mês de aluguel. Para se livrar dessa despesa, um grupo de vereadores defende que a Câmara tem a sua própria sede. Eu sempre fui contra a Câmara de Vereadores pagar aluguel da sua própria sede ou da sua própria casa. Sou favorável sim que nós tenhamos o nosso espaço, que nós tenhamos a nossa sede própria para poder não só estar atendendo a demanda dos vereadores, mas sim recebendo a nossa comunidade com auditório, com salas de reuniões, certo? E uma Câmara realmente à altura do município de Blumenau. À altura de Blumenau e dos nossos munícipes. Então sou a favor sim que a Câmara de Vereadores tenha a sua sede própria. Em seus recentes pronunciamentos, o vereador Ito de Souza sugeriu o prédio do antigo Grande Hotel para abrigar as futuras instalações do Legislativo. O parlamentar convidou os vereadores para uma visita e avaliação do local. O Grande Hotel está fechado desde 2014 e deve ir a leilão no próximo mês. Comecei a analisar o espaço do Grande Hotel, do auditório do Grande Hotel e percebi que o auditório é enorme. Aí indo mais a fundo, conversando com um dos meus assessores, chefe de gabinete, que trabalhou no Grande Hotel muitos anos atrás e tive mais profundamente informações do espaço de estacionamento, que são mais de 60 carros. E conhecendo mais algumas informações, mais algumas pessoas, pude visualizar que dá para implantar perfeitamente ali a Câmara com todo o seu corpo clínico e um espaço para o executivo. Então eu acho que tem condições pelos valores. Depois, pesquisando um pouquinho mais a fundo ainda, descobri que o Grande Hotel da Massa Falida deve mais de 5 milhões a um município. Então, teoricamente, o valor seria bem mais reduzido. E o que nós temos em caixa poderia, de repente, dar a parte que caberia à entrada e parcelaria o resto. Com certeza, teria a sede própria, sairia do aluguel e poderia também ajudar o executivo, que também, na grande importância, em algum setor, sairia do aluguel. Outra sugestão é o prédio onde funcionava o BESC, no alto da Rua 15. O imóvel hoje pertence ao Banco do Brasil e o valor gira em torno de 15 milhões de reais. Na avaliação do vereador Alexandre Caminha, a construção é muito boa e está bem localizada, além do amplo espaço para estacionamento. Eu, já no início do meu mandato, já busquei essa alternativa através dessa situação do BESC. Fizemos levantamento de valores, enfim, o BESC, inclusive, teve já um leilão em março, ninguém compareceu. E, quem sabe, a gente possa ter essa outra alternativa, como sendo o prédio próximo à prefeitura, um prédio que tem uma área construída significativa, onde precisará de poucas mudanças para a nossa sede legislativa. E o principal, que é uma área nobre no centro da cidade, onde pode ser construído, quem sabe, até um edifício-garagem através de parceria público-privada ou através de uma concessão. E, óbvio, que é através desse dinheiro você consegue, de uma certa forma, quitar parte do investimento que será para essa nova sede. Eu acho que cada um tem a sugestão. O vereador Ito deu essa sugestão do grande hotel. Eu fiz esse encaminhamento do BESC, mas temos várias ideias. O que a gente precisa é realmente tirá-las do papel. Eu gosto muito de executar o que faço. Essa questão do BESC, eu faço questão de dar os devidos encaminhamentos, assim como a necessidade da casa legislativa sair de onde está e ser a dona do seu próprio negócio. Já o vereador Almir Vieira apresentou como sugestão as instalações da antiga empresa de ônibus Nossa Senhora da Glória, no bairro Itopava Norte. Eu acho que está mais do que na hora de a gente parar de pagar aluguel. Isso é um respeito com o dinheiro público. Eu acho que está mais do que na hora de a gente, como o próprio vereador comentou, de a gente ir atrás do imóvel, de começarmos a procurar. Afinal de contas, nós estamos fazendo uma economia para poder gerar a possibilidade de estarmos comprando ou adquirindo esse imóvel. E um dos que eu também, assim como os demais parlamentares vão estar citando, um daqueles que eu citei é o prédio da nossa antiga empresa Glória. Quem sabe a gente pode estar fazendo lá a Câmara de Vereadores, ela tem um amplo espaço. Obviamente que isso é só uma indicação. Não significa que será comprado da mesma forma como também foi indicado o grande hotel. São questões que a gente vai ter que analisar juntamente com a comunidade, com o executivo e com a própria Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, enalteceu o empenho dos parlamentares pela nova sede do Legislativo e destacou a criação de um comitê para a realização de estudos e a apreciação das propostas. Nesse comitê que nós criamos aqui, nós abrimos a oportunidade para a participação de todos os vereadores, inclusive os servidores da casa aqui, servidores de carreira, aqueles que desejarem opinar. Quando nós formos fazer uma visita de avaliação em algum imóvel, aqueles que já foram sugeridos, todos poderão ir juntos. Vamos convidar a sociedade organizada também. Eu acho que dessa forma nós vamos sair do aluguel. Se não for nesse ano, quem sabe no próximo ano, nós temos também a criação, já criamos o fundo específico para a construção da nova sede, que no final deste ano vai contar com 3 milhões de reais. Então, dessa forma planejada, organizada, se Deus quiser, nós vamos conseguir adquirir uma sede própria para a Câmara Municipal de Blumenau. O vereador Marcelo Lanzarim destacou a importância do comitê para discutir a futura sede e sugeriu ao Legislativo analisar a estrutura atualmente utilizada pela Celesc no prédio localizado na Alameda Duque de Caxias, conhecida como Rua das Palmeiras, ao lado da sede atual. Não tem porque nós continuarmos pagando o aluguel, então hoje inclusive eu trouxe aqui uma proposta também para a gente poder avaliar aqui o imóvel onde hoje nós temos a sede da Celesc aqui no município de Blumenau e que talvez possa, de repente, numa negociação com o Estado, com a Secretaria, com a Celesc, que é a possibilidade de nós ocuparmos esse espaço aí e ainda estarmos ainda dentro, inseridos dentro do Centro Histórico de Blumenau. Mas defendo sim, acho que o comitê aí, a comissão que se criou, ela é importante, nós precisamos buscar alternativas e ninguém está dizendo que a Câmara vai adquirir esse ou aquele imóvel, apenas a discussão está colocada e esse grupo que vai fazer isso, eu tenho certeza que vai trazer alternativas. É importante a gente ter essa discussão sempre acesa aqui até a gente achar a solução definitiva para a questão da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau.